Deixe-me ver se por um exemplo aqui eu consiga explicar melhor a questão do corpo, alma e espírito. Vamos fazer uma analogia aqui. Eu te pergunto, energia é luz? A resposta é não. Lâmpada em si é luz? A resposta é não. Agora, quando a energia entra no corpo físico, a eletricidade, a energia entra no corpo físico, gera a luz. Então, para aparecer a luz, precisamos da junção da energia vital com o corpo físico. Então, energia com a lâmpada gera a luz, claridade. Assim, aqui simbolizando um sopro, né? Sopro do pai. O fôlego, que já chama fôlego de vida, porque ele gera a vida, é o fôlego que dá a vida. O fôlego por si só é a vida? Não. Então, o corpo, Adam, homem feito do barro, era um boneco, era inerte. É o corpo. Simboliza o corpo físico da lâmpada, que ainda não é luz. O corpo com o corpo, a energia com a energia. O fôlego de vida, comparado com a energia, que a energia entra no corpo físico, que é a lâmpada. O fôlego de vida entra no corpo físico do homem, feito do barro, e gera a vida, a alma. Aí o homem passa a ter psique, passa a ter sentimentos. O eterno falou assim, Então, soprou Elohim o fôlego de vida no homem, e o homem passou a ser alma vivente. Como eu disse, o verbo ser e não ter. O homem passou a ser alma vivente. Não diz que o homem passou a ter uma alma que vive desprendida e independente do corpo. Isso é doutrina maligna. Doutrinas de demônios, que estão dentro de quase todas as religiões. O que Salomão falou tanto, que, primeiramente falando, lá em Gênesis, diz claramente que os animais têm alma. Todo animal que tinha alma, fôlego de vida, pereceu, por não terem entrado na arca. Salomão falou que nesse quesito, no tocante aos animais, não temos diferença alguma, porque eles têm o corpo feito do barro, eles também foram tirados do barro. Eles têm o fôlego de vida do pai, e dois seres viventes, macho e fêmea, que tenham o fôlego de vida, por extensão, passam para o próximo. Nós recebemos por extensão. Adão e Eva receberam diretamente. E eu, juntamente com a minha esposa, passamos o fôlego de vida que recebemos dos nossos pais para o nosso filho. O que Salomão falou foi o inverso do ato da criação, o ato da morte, ele explicando a morte, que é o inverso. É como se você tivesse um take, dando ao contrário, passando a fita ao contrário. Salomão falou assim, olha, O fôlego de vida que o eterno deu ao homem, volta para ele. Ninguém vive sem respirar. O fôlego de vida, aruar. É para falar aruar, como o rete, você tem que soprar. Aruar. O fôlego de vida que o eterno deu ao Adão, ao homem, volta para o eterno que o deu. O homem deixa de ser ativo, passa a ser inerte, porque ele morre. E aquilo que era do pó vai voltar para o pó. Então, a nossa crença não está na vida pós-morte. A crença dos apóstolos, dos profetas, sempre a crença deles foi o poder de Elohim de nos ressuscitar. Então, a nossa crença não é em vida pós-morte, e sim na ressurreição. O que passa disso é uma mística desgraçada, uma mentirada, um engodo. Pessoas são predispostas, pessoas predispostas a entrarem num mundo onde nada é certo. Um terreno muito perigoso. Então, é isso aqui. Esse exemplo aqui, ele é perfeito. Energia entra na lâmpada, que é o corpo físico, e gera a luz. O fôlego de vida entra no corpo, inerte, e gera a vida. Vida é movimento. Por isso que Salomão falou, quem morre não sabe de coisa alguma. Para ele, todas as coisas pereceram. Não tem obra, memória, projeto, sentimento, nada. Para ele, tudo pereceu. E a nossa crença é que, assim como Yeshua ressuscitou, nós também um dia seremos ressuscitados dos mortos. Agora, para Elohim, no HD dele lá, fica tudo registrado, todas as nossas ações. Então, para ele, nós vivemos. Mas, para nós mesmos, nós estamos mortos. Tá bom? E a nossa crença é na ressurreição.